Está no ar o Jornal da Assembleia desta sexta-feira, dia em que o coração do brasileiro com certeza bate mais forte. É dia de saber se a seleção brasileira segue em frente ou fica pelo meio do caminho nesta Copa do Mundo. O adversário é a perigosa Colômbia. E o destaque aqui na Assembleia Legislativa foi a aprovação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o ano que vem. Jornal da Assembleia está no ar. Os deputados aprovaram hoje de madrugada o projeto do governador que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, por exercício 2015. A LDO e o Orçamento Estadual são as propostas mais importantes apreciadas pelo Legislativo Paulista. O orçamento fixa os valores e a LDO estabelece as metas a serem cumpridas pelo governo do Estado. A repórter Silvia Garcia acompanhou toda a movimentação antes do projeto da LDO ir à votação. E o repórter Mauro Frisman também acompanhou a LDO de vários outros projetos de lei aprovados no plenário Juscelino Kubitschek. Vamos ver a reportagem. Os deputados estaduais aprovaram ao longo desta semana 27 projetos de lei de autoria parlamentar que podem ser consultados no portal da Assembleia Legislativa de São Paulo. Também passaram pelo plenário da Assembleia Legislativa oito matérias de autoria do Executivo, com destaque para as que prevêem aumento salarial para os policiais militares e civis, servidores da saúde e também servidores da fazenda. Os deputados concluíram a semana com a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as metas de investimentos do governo do Estado para o ano de 2015. A repórter Silvia Garcia acompanhou a última reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, que aprovou o relatório da LDO antes da votação final aqui no plenário. Essa é a nossa obrigação. Quinta-feira, 11 horas da manhã, e a reunião da Comissão de Orçamento tinha pressa. Pudesse ser mais aproveitado. Ao contrário das reuniões anteriores, nem leitura da ata do dia anterior, nem leitura do restante do relatório da oposição. A aprovada a ata da reunião anterior. Com cinco votos a favor e dois contra, o parecer da deputada Maria Lúcia Amari ao projeto de lei que trata das diretrizes do orçamento de 2015 foi aprovado. A reunião para a votação do relatório foi rápida. A maioria votou a favor, mas nem por isso deixou de ter colocações contundentes da oposição. Ficam lacunas que precisam ser observadas, lacunas importantes em setores importantes, como por exemplo as universidades, o IANSP, um investimento maior para os pequenos municípios, uma descentralização do orçamento do ponto de vista concreto mesmo, de poder destinar um pouquinho mais de CMS para aqueles municípios que têm uma arrecadação muito pequena. Eu acho que isso poderia dar um equilíbrio maior no Estado e poderia favorecer muito, sobretudo, as populações que moram nessas pequenas cidades. Ainda nesta reunião veio a informação dos 260 milhões de reais liberados pelo governo para o IAMPSI, Auxílio Médico dos Servidores Públicos de São Paulo. Eu sugeri aqui que isso não seja só uma medida pontual, mas que seja uma política de Estado. Nós precisamos recuperar a capacidade do governo de poder fazer os investimentos que são obrigatórios e justos no IANSP para poder atender um número cada vez maior de servidores que se aposentam também, não só os que estão na ativa, mas que estão na inativa, e que precisam de ter um atendimento de qualidade. Em pouco mais de uma hora de comissão, o veredito foi dado, relatório aprovado e avanço nas emendas da oposição. O relatório foi aprovado, o trabalho da deputada Maria Lúcia Amani foi bem feito, o debate aqui foi bastante longo, e também o debate ensejou algumas questões que estavam presentes no texto do relatório do Partido dos Trabalhadores. Então o que a gente pensa é que aos poucos nós vamos avançando naquilo que é cada vez mais ouvir a população. Com a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, os deputados entram em recesso. A próxima sessão ordinária acontece dia 1º de agosto. Chegou a hora de mais uma decisão. Hoje, a partir das 5 da tarde, o Brasil pega a Colômbia de olho na semifinal da Copa do Mundo. A torcida está confiante em mais uma vitória. Na Vila Madalena, zona oeste da capital, já está tudo pronto para receber os torcedores. Mesas e cadeiras a postos, bandeiras acheadas, grelha prontinha para receber o churrasco. Pelas ruas, as cores dão um tom verde e amarelo. Não, não é feriado, mas é quase, porque hoje é sexta e tem jogo do Brasil logo mais às 5 da tarde. Para a cidade não parar, como no jogo entre Brasil e México, quando São Paulo teve 300 quilômetros de congestionamentos às 3 da tarde, uma ação conjunta vem minimizando a volta do paulistano para casa. Rodízio de 7 da manhã às 8 da noite. Saída escalonada das empresas e mais marronzinhos nas ruas. Tudo para a festa começar na hora certa e sem surpresas. De toda a cidade de São Paulo, a festa mais esperada vai acontecer aqui no cruzamento das ruas Aspicuelta com Morato Coelho, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. Mais de 50 mil torcedores devem chegar aqui para assistir ao jogo Brasil e Colômbia pelas quartas de final da Copa do Mundo aqui no Brasil. 691 agentes entre PMs, funcionários da SP Trans, Guarda Municipal e Seguranças Particulares percorrerão os 12 quarteirões que serão fechados especialmente para a festa. E se depender dos torcedores, festa vai ter e Brasil nas semifinais também. 2 a 0 Brasil. Gol de quem? Neymar. Vamos para o Fred, né? 3 a 1. Neymar, Hulk e Fred. 2 a 1. 2 a 1. Chega de sofrer. Pois é, e a repórter Silvia Garcia já está lá, hein? Ao vivo na Vila Madalena e acompanha a chegada dos torcedores. Boa tarde, Silvia. Como é que está o clima aí, Silvia? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Raquel. Muito boa tarde a todos. A Vila Madalena, o bairro aqui da zona oeste de São Paulo, é um tradicional ponto de concentração de torcedores e dias de jogos aqui durante a Copa. E hoje não vai ser diferente com o Brasil jogando contra a Colômbia às 5 da tarde. Ao meu lado está o Major Mário Alves, que já comanda essa região aqui normalmente. Quantas pessoas são esperadas hoje, Major? É, dar um chute pelo batalha a todos, dar um chute assim fica difícil. Mas esperamos hoje em torno de 50 mil pessoas para o dia inteiro. Um pico de aproximadamente 35 mil pessoas ao mesmo tempo aqui na Vila Madalena. Cabe tudo isso de gente? Não cabe. Não cabe. E aí como é que faz aqui para poder patrulhar, para poder dar segurança durante a festa? Então, hoje nós estamos com o maior efetivo que já houve aqui no policiamento. Serão 1.030 policiais só para fazer a segurança do evento. Só para fazer a segurança do evento? Sim, e mais agentes de segurança do municipais, mais limpeza com a faxina que vem também em seguida, segurança privada. No total serão 1.800 pessoas só na Vila Madalena trabalhando para um evento sem novidade. Qual a dica para o torcedor que quiser vir aqui assistir ao jogo? Bom, a recomendação nossa hoje para que ninguém venha com garrafas, seja pequenas ou grandes, não vai entrar. Nós estamos barrando nos nossos controles de acesso mais de três latinhas. Para que isso? Para evitar que haja ambulantes. Não é a perseguição ambulante, não é a questão, não é essa. O ambulante é um comércio ilegal, em primeiro lugar. Não podemos concordar com isso. E o segundo, enquanto houver ambulante, há público e o morador aqui também tem que viver, tem que dormir. Então hoje, uma da manhã, ninguém mais entra. E às duas da manhã nós encerramos com a faxina feita pela prefeitura. Então essa festa tem hora para acabar. Tem palpite para o jogo hoje Brasil-Colômbia, Major? Eu dou palpite de dois a um para o Brasil. Opa, beleza. Então, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Bom, Sérgio e Raquel, a festa então tem hora para acabar até as duas horas da manhã. E lembrando que para chegar aqui, o acesso mais fácil é vir a pé de transporte público, metrô e ônibus. Mas daqui a pouquinho eu volto com vocês com mais informações para caso o coração bata mais forte durante o jogo. Sérgio, Raquel? Ok, Silvia. E até daqui a pouco então. Vamos a informações do trânsito em São Paulo nesta sexta-feira. Você vê aí imagens ao vivo da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, a esquina mais famosa do Brasil, no centro da capital. O trânsito é bom, influindo normalmente nos dois sentidos neste momento, sem pontos de congestionamentos. A temperatura continua subindo nesta sexta-feira em todo o estado. Na capital, a mínima foi de 13 graus e a máxima chega aos 28 graus. No interior do estado, em Campinas, céu encoberto, mínima de 15 e máxima de 30 graus. Em São José dos Campos, amanhã foi fria, 9 graus e a máxima deve chegar aos 27 graus. Em Sorocaba, a mínima chegou aos 11 e a máxima não passa dos 26 graus. Em Ribeirão Preto, fez 15 graus na madrugada, a tarde chega aos 28 graus. Você vai ver a seguir uma exposição em São Paulo que reúne as principais vitórias da seleção e as conquistas na área da saúde. Deputados aprovam o projeto de lei que autoriza a SP Prevcom a administrar planos de previdência complementares de empresas públicas e sociedades de economia mista. Veja os detalhes depois do intervalo. A prática de exercício físico aumenta a qualidade de vida e estimula a saúde. Pessoas com o hábito de se exercitar diminuem o risco de doenças vasculares, ganham massa muscular e estimulam o emagrecimento. Quem pretende levar uma vida mais saudável pode começar com exercícios ao ar livre, em parques, praças e centros esportivos. O ideal é aproveitar os momentos mais frescos do dia, antes das 9 e depois das 5 da tarde, evitando o calor. Use roupas leves e fique de olho também para evitar a desidratação, bebendo bastante água. O importante é contar com a orientação de um profissional adequado e ficar atento aos limites do próprio corpo para evitar lesões. TV Alesp, a TV da Cidadania Artilheiro da Copa de 1938 na França, Leônidas da Silva, transforma-se no primeiro garoto propaganda do futebol brasileiro. Ele anuncia cigarro e motiva a criação de um chocolate com seu apelido. Qual? Diamante Negro. Estilo da Cidadania Alesp´s Legenda Adriana Zanotto Regras e princípios que norteiam a sociedade paulista foi criado em 1834, por ato adicional à Constituição do Império. O país vivia nessa época sua primeira experiência federativa, em função do caráter descentralizador que marcou a fase inicial das regências. Com a proclamação da República, as Assembleias Legislativas Provinciais foram rebatizadas como Assembleias Legislativas Estaduais. Hoje, o parlamento paulista é composto por 94 deputados eleitos para um mandato de 4 anos. Deputados aprovam o projeto de lei que autoriza a SP-PREV com a administrar planos de previdência complementares de empresas públicas e sociedades de economia mista. Desde 2011, servidores do Estado de São Paulo, incluindo autarquias como o Hospital das Clínicas e fundações como o PROCON São Paulo, podem participar dos planos de previdência complementar da SP-PREV com a São Paulo Previdência, que administra planos de saúde complementares. O grande diferencial em relação a outros planos é a contrapartida do Estado. A partir da aprovação do projeto de lei, empresas públicas como o Metro ou sociedades de economia mista, como a Sabesp, vão poder participar da SP-PREV com. Isto porque a nova norma prevê que a SP-PREV administre planos de previdência complementares destas empresas, que existam ou que venham a ser criados. Em geral, a previdência complementar é interessante para quem recebe acima do teto pago pela Previdência Social de R$ 4.390,24. Assim, se o servidor quiser se aposentar com R$ 1.000 a mais desse valor, ou seja, R$ 5.390,24, deve contribuir com 7,5% sobre a diferença, o equivalente a R$ 75,00. E o governo irá contribuir com os outros 7,5%. Então, essa contrapartida do funcionário poder contribuir e o Estado também ajudar na contribuição, formando um fundo, isso de certa forma torna mais atrativo para o serviço público. O chamado patrocínio vai ficar a cargo do regulamento de cada plano que cada entidade vier a criar e não terá caráter retroativo, ou seja, se houver contrapartida patronal, só irá valer para os novos planos. O projeto de lei não cria ainda o plano de previdência dessas empresas, mas nós achamos que no momento da criação, que a partir da autorização vai ficar possível, esses planos devam ser criados tendo como parâmetro aquilo que já foi criado para as fundações e para as autarquias, que aí prevê uma contrapartida da contribuição das empresas na mesma proporção do que for feita da contribuição para o empregado. Em época de Copa do Mundo, não tem jeito. O assunto é futebol. E quem gosta não pode perder uma exposição que reúne as principais vitórias da seleção e as conquistas na área da saúde. Veja na reportagem de Jorge Machado. O mais que centenário Instituto Butantã aproveitou o espírito da Copa do Mundo para uma mostra interativa que une futebol e saúde pública. A Copa da Saúde no Butantã traz o registro dos cinco mundiais vencidos pelo Brasil e as vitórias na saúde, a começar pela Copa de 58 na Suécia. Enquanto os brasileiros vibravam com 5 a 2 contra os suecos, tendo o jovem Pelé como destaque, aos 17 anos surgiram no Brasil as ações da campanha de erradicação da malária. Em 17 de junho de 1962, o Brasil se tornaria bicampeão do mundo de futebol no Chile, ao bater a então Tchecoslováquia por 3 a 1 no Estádio Nacional para quase 70 mil espectadores. Na saúde, o Butantã mobilizou esforços para erradicar a poliomielite, conhecida como paralisia infantil. A doença perdeu de goleada. Foi erradicada em 1989, data do último caso. Os órgãos públicos estão atentos, tem todo um esquema montado de prevenção, de organizar isso de alguma maneira, então as notificações são muito rápidas hoje em dia. Então o controle pode ser feito também de forma efetiva. Em 1970, no México, veio o tri e a varíola foi o inimigo a ser batido. Em 1994, nos Estados Unidos, a seleção canarinho leva o tetra e, em saúde pública, o combate ao vibrião da cólera. A quinta estrela veio em 2002, na Copa do Japão e Coreia do Sul. E a luta foi contra a dengue, embora até hoje a doença ainda faça centenas de milhares de casos todos os anos. Agora, em 2014, fora das arenas de futebol, o Brasil quer golear o HPV com campanhas nacionais de vacinação. A questão do HPV ainda está em aberto, não é uma doença, nem sempre provoca uma gravidade, mas a gente tem uma relação com o câncer de colo do útero, por isso o governo pensou na campanha ampla para vacinar os jovens a partir de 11 anos. A Copa da Saúde é para todas as idades, mas agrada mais as crianças. Não mostra as suas doenças, que não é tão interessante, mas mostra também finais de Copas, times brasileiros, essas coisas. Graças a Deus, né, que aí são duas coisas boas e aí é o que fica interessante, né, misturar que não é só o país da brincadeira. Tem algumas coisas que são levadas a sério também e aí a gente ganha com isso também, é outro tipo de gol. A CIDADE NO BRASIL Nós voltamos a falar com a repórter Silvia Garcia, que está na Vila Madalena, esperando a chegada dos milhares de torcedores e vão assistir ao jogo juntos. E aí, Silvia, muita animação aí? Futebol, futebol por si só, não mata, mas pode ser um gatilho para que aconteça até um ataque cardíaco. Bom, eu não estou falando isso a tua. Dois torcedores já infartaram e acabaram morrendo em dois jogos aí distintos. Um no jogo da Argentina, lá no Itaquerão, e o outro um torcedor brasileiro que faleceu também com vítima de ataque cardíaco no Mineirão. Ao meu lado está o doutor Carlos Rodrigues Lelis, médico da unidade de terapia intensiva, e que hoje vai trabalhar aqui na Vila Madalena o dia inteiro. Futebol mata, doutor? Matar não mata, mas é evidente que certos cuidados têm que ser tomados, né? A ingesta líquida adequada, a moderação na ingestão de bebida alcoólica, na comemoração, né? Bora ir no dia festivo, mas temos aí que tomar todos os cuidados aí para que não... Futebol não mata, mas excessos matam. Quais são os sintomas que a gente pode perceber se tiver com alguma coisa errada ali na hora do jogo? Estou torcendo demais, meu coração está batendo forte, está disparando, estou suando frio. Quais são os sintomas que a gente pode identificar? É, as síndromes coronarianas, né? Principalmente o infarto, né? Ele tem a característica de dor no peito, sudorese, mal-estar, né? É, indisposição, enfim, uma gama muito grande de sintomas, de sinais que a gente pode notar que um evento desse tipo possa estar nos acometendo. Importante aquelas pessoas que têm fatores de risco, né? Para esse tipo de evento, né? Hipertensão, obesidade, diabetes, né? Deslipidemias, né? Tomar cuidado. Hoje aqui são esperadas de 60 a 70 mil pessoas e a festa invade a madrugada. Qual vai ser o principal tipo de ocorrência que vocês esperam aí? É, como sempre, nos dias festivos no Brasil, a intoxicação alcoólica, uma ingesta exagerada de bebida alcoólica é a ocorrência mais comum, né? Mas tem outras também, mas eu creio que está tudo num clima muito bom, né? Está tudo transcorrendo dentro da normalidade e creio que nós não teremos grande trabalho hoje. É torcedor? Vai torcer para o Brasil? Qual o placar? Eu acho 4 a 0 para o Brasil. Opa, esse é otimista. E tá calma aí, seu coração está batendo bem. Tá bem. Tá bom, então. Obrigada, doutor Carlos. Bom trabalho aqui para você. Bom, e a dica é, hoje só são quartas de final, gente. Calma, que o Brasil vai passar e tem mais jogos semana que vem. Segura aí as batidas do coração. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Sérgio e Raquel. Ok, Silvio. Obrigada pelas informações. E vamos a informações do trânsito em São Paulo nesta sexta-feira. Imagens ao vivo da marginal do rio Tietê. Nessas imagens do primeiro plano, você vê os motoristas que seguem no sentido Castelo Branco. O trânsito é bom nos dois sentidos, por enquanto, mas pode se complicar mais tarde por conta da volta do paulistano para casa para acompanhar o jogo entre Brasil e Colômbia. Veja como fica o tempo agora à tarde no interior e também no litoral do estado. Em Santos, a temperatura caiu para 11 na madrugada e chega aos 27 graus. Em São José do Rio Preto, faz calor, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Mogi das Cruzes, a madrugada foi com 16 graus. À tarde, os termômetros marcam até 27 graus. Em Piracicaba, a mínima foi de 9 e a máxima chega aos 25 graus. Você vai ver depois do intervalo. Torcedor prepara a festa para assistir Brasil e Colômbia. Quem passar, vai para a semifinal da Copa do Mundo. A gente volta já já, não saia daí. Uma lei para entrar em vigor precisa ter sido sancionada pelo Executivo. Sabe o que isso significa? No princípio, havia apenas um projeto de lei proposto por um deputado estadual. Depois de discutido em plenário, foi votado e aprovado na Assembleia Legislativa e seguiu para ser examinado pelo governador, autoridade máxima do Poder Executivo, em um estado. Se o projeto for aprovado por ele, vira lei. É encaminhado para promulgação e publicado no Diário Oficial. Uma curiosidade. Compete exclusivamente à Assembleia Legislativa, sem sanção do Executivo, fixar, de uma para outra legislatura, a remuneração dos deputados, do governador e do vice. Uma exposição que mostra a história e documentos de vários jogadores campeões do mundo. Mas não é só isso, não. Quem visitar a exposição pode praticar exercícios de cidadania, como tirar o registro de nascimento, por exemplo. A reportagem é de Viviane Cesarino. Que Pelé nasceu Edson Arantes do nascimento, a maioria das pessoas sabe. Mas e o Garrincha, nosso craque de pernas tortas? Está aqui, olha só, na certidão de nascimento dele, Manuel dos Santos. Com estas curiosidades, a exposição Bola no Pé, Certidão na Mão, quer chamar a atenção para a importância do registro civil. Por incrível que pareça, o censo do IBGE de 2010 mostra que existem 599 mil crianças sem registro de nascimento do país. E na prática, essas crianças não existem, nem para o Estado e nem para o governo. A gente vai saber agora do Lázaro da Silva, que é o vice-presidente da ARPEN, que é a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo. O que acontece quando a pessoa não tem um registro? Ele tem que procurar um cartório e se registrar, não custa nada, não tem nenhuma dificuldade. Ele passa a ser um cidadão, ter todos os direitos que o governo dá, todos os direitos com a sociedade, poder trabalhar registrado, uma série de vantagens. É rápido, não existe nenhuma intervenção de ninguém. É só procurar o oficial de qualquer localidade que mora e fazer o registro. Não tem dificuldade. E ser cidadão e até um jogador famoso no futuro, porque até isso ele precisa do registro para ser. Em época de Copa, é bom a gente lembrar que a criançada está sonhando tanto e os pais também. Eu acho que o pai é sempre um motivo de honra, de satisfação ver um filho na Copa. Ou num bom emprego, um engenheiro, um advogado, até um comerciante. Tudo isso começa com uma certidão de nascimento. É, o conceito de nascimento não existe, ele não consegue ser de leitor, não consegue ser reservista, não consegue tirar profissional, não consegue nada. Então tem que registrar. Pessoal, é de graça. E entra no cartório e sai com o registro. Não tem nenhuma dificuldade para fazer isso. A Juliana registrou a filha no cartório que fica dentro da maternidade. E a pequena Catarine já foi para casa com a certidão de nascimento. A maternidade deu um encaminhamento, a gente dava a documentação dos pais. Lá na maternidade mesmo tinha uma pessoa do cartório. E ela nasceu numa sexta-feira, isso foi no sábado. E na segunda-feira a gente só foi retirar no cartório mesmo. Uma prova de amor tão grande quanto torcer pela nossa seleção. Olha, para mim todos eles são craques. Mas o mais respeitado por mim no momento está sendo o Neymar e o zagueiro de área Davi Luiz. E aqui tem a foto de quase todos eles aqui, principalmente os craques do nosso passado. Que foram campeões na Copa de 70, campeões em 62. E quem sabe a gente não conquista o Hexa no dia 13 de junho. E eu tenho a data das cinco conquistas, posso dizer? Pode. Primeira conquista, 29 de junho de 1958. Segunda conquista, 17 de junho de 1962. Terceira conquista, 21 de junho de 1970. Quarta conquista, 17 de julho de 1994. Quinta conquista, 30 de junho de 2002. E quem sabe a sexta conquista, dia 13 de julho. A exposição acontece na estação Tatuapé do metrô e da CPTM, até o final da Copa, dia 13 de julho. O site para mais informações sobre a importância da certidão de nascimento é o www.registrocivil.org.br. Vamos agora ao vivo falar com a repórter Silvia Garcia, que está ao lado dos torcedores que vão acompanhar o jogo do Brasil, na Vila Madalena, um reduto boêmio de São Paulo. Silvia. A Vila Madalena já está se preparando desde cedo para a festa, que acontece logo mais às cinco da tarde, quando o Brasil entra em campo contra a Colômbia. Desde as dez da manhã, todas as vias aqui em volta estão fechadas, bloqueadas. A movimentação dos torcedores ainda é bastante discreta, até porque as empresas começam a liberar os funcionários pelo método de escalonagem, a partir de meio-dia, uma, duas, para que ninguém pegue trânsito para voltar para casa. Lembrando que hoje tem rodízio. Hoje é sexta-feira, rodízio, placas finais 0 e 9 não podem circular. Rodízio é o dia inteiro, de sete da manhã até às oito da noite. A festa aqui na Vila Madalena deve ir até tarde, invadir a madrugada, quando estão, é esperado, 60 mil torcedores. Mas a festa termina às duas da manhã. Essa tem hora para acabar. Eu volto com vocês aí do estúdio. Ok, Silvia, vamos a informações do trânsito em São Paulo. Você vê imagens ao vivo da marginal do Rio Pinheiros. Trânsito bastante intenso nos dois sentidos, inclusive com alguns pontos já de paradas, já começando a se complicar por conta da volta para casa dos paulistanos, que estão sendo dispensados mais cedo do trabalho, para acompanhar a partida entre Brasil e Colômbia no jogo da Copa do Mundo mais tarde. A temperatura vai subir mais um pouco agora à tarde no interior do estado. Em Franca, os termômetros marcaram cedo 11 graus e devem atingir os 27 graus. Em Bauru, a máxima prevista é de 30 graus. Em Limeira, um pouco mais quente nesta tarde, 29 graus. Em Marília, a máxima prevista é de 26 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Nós voltamos na segunda-feira a partir do meio-dia. Parabéns às cidades de Ibitinga e Itanabi, que fazem aniversário hoje, dia 4 de julho, e à cidade de Fernando Prestes, que faz aniversário neste fim de semana. Mais uma vez, só para lembrarem, hoje é dia de jogo do Brasil e o rodízio municipal de veículos para carros com placas finais 9 e 0 está estendido até às 8 da noite. Uma boa tarde, um bom jogo e um bom final de semana. Boa tarde para você, bom fim de semana e um bom jogo para todos nós.